Salve família, tamo junto, tamo misturado. Tu já imaginou ganhar 33 mil reais de uma empresa de ração? Pois é, isso não é piada, isso não é brincadeira, isso é real. Mas tu já deve estar te perguntando, e o que eu vou ter que fazer, professor, pra embolsar 33 mil reais de uma empresa de ração? Porque eles não vão dar dinheiro à toa. É ou não é verdade? Nesse vídeo eu vou te falar de uma empresa, vou te dizer o nome dela, a ração que está oferecendo 33 mil reais ao dono de cachorro, vou te dizer o que esse dono vai ter que fazer, e vou te falar todo o procedimento. Vou te falar até sobre a inscrição, pra te te inscrever se tu quiser ganhar 33 mil reais. Parece brincadeira, mas não é. Isso tudo tem ligação com o que eu faço de certa forma aqui no canal. Epa, professor, mas que história é essa? Vou te contar tudo no vídeo de hoje. Então compartilha o vídeo, te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo. O maior erro que tu pode cometer ao dar ração pro teu cão. Nunca cometa esse erro. Olha o vídeo, porque ele vai ser muito importante. Se tu tem um cachorro e tu dá ração pra ele. Ah, professor, fala logo que história é essa, que eu já tô ansioso, já tô curioso aqui. Vou te falar então, família. Uma empresa está desenvolvendo uma ração. E ela está oferecendo cerca de 33 mil reais a quem cheirar as fezes do cachorro. E esse dono de cachorro vai ter que cheirar as fezes desse cão por cerca de dois meses. Por que tudo isso? Para poder avaliar o produto. Lembra o que a gente faz aqui, o que a gente bate na tecla? O marketing, o papel, a propaganda aceita tudo. É ou não é verdade? É na prática só que a gente vê se a ração é boa ou não é. E eu acho que o futuro das rações, ou melhor, das empresas de rações, é testar o produto na prática com o consumidor. Porque, vamos ser sinceros, tem cada ração aí, família, que eu não sei como é vendida no mercado. Tem cada ração que desenvolve algumas coisas que não funcionam, que eu não sei se ela já deu para o consumidor, ou um vendedor, ou um lojista, ou alguém da própria empresa não vê que não funciona. Eu vou pegar o caso aqui da Magno Super Premium, que ela desenvolveu uma embalagem que abre e fecha, mas que na prática não funciona. Eu sou consumidor, comprei, tentei fechar e não deu certo. Olha esse vídeo aqui. E quando eu comprei essa ração, eu me perguntei, poxa, mas será que ninguém viu isso na empresa? Será que na empresa, agora fazendo uma brincadeira, com todo o respeito, só tem puxa saco, que alguém vai lá, desenvolve o produto, e todo mundo diz, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo? Voltando ao nosso assunto, a tendência é realmente que o consumidor diga se a ração é boa ou não é. Mas, professor, como que vai ser feito isso tudo? É só fezes que o dono do cachorro vai ter que cheirar. Calma, que tem mais coisa, porque senão não poderia avaliar completamente a ração. Então, durante dois meses, o dono vai ter que relatar à empresa o aspecto das fezes. Vai ter que cheirar, vai ter que falar do odor, vai ter que falar do nível de energia do cachorro ao comer a ração, vai ter que falar do comportamento, a disposição, a vitalidade desse cachorro, vai ter que falar até do sono, se o cachorro dormiu bem ou não. Sem falar ainda que ele vai ter que ver o peso do cachorro, e ainda dizer como que ficou a pele e a pelagem do cão. Isso não te lembra nada? São quase os mesmos requisitos aqui dos vídeos que a gente faz das nossas avaliações. Será que essa empresa não está dando uma olhadinha aqui no canal? Mas se estiver, é excelente. Por quê? Você já imaginou, antes de uma empresa lançar uma ração, se ela enviar para alguns consumidores para testar a qualidade na prática, com certeza nós teríamos rações muito, muito melhores. Não concorda comigo? E como que iria funcionar? No início do processo, um veterinário iria examinar o cachorro e no final de dois meses, o mesmo veterinário iria reexaminá-lo de novo. Para exatamente ver como que ele ficou ao comer a ração. Mas qual ração é essa, professor? Que empresa é essa que teve essa ideia revolucionária? Vou te falar agora. É a empresa Omni. Tu pode achar ela no Instagram. Vou até te mostrar umas fotinhos dela para te conhecer essa empresa. Olha. É uma empresa inglesa e ela está oferecendo cerca de 5 mil libras, o equivalente a 33 mil reais. E o que essa ração tem de mais? É uma ração baseada em vegetais. E as inscrições, professor? As inscrições, segundo a empresa, vão até 31 de março no site da empresa. Tu aceitaria fazer essa inscrição? Tu testaria essa ração no teu cão para dizer se ela é boa, se não é? Eu quero saber como que tu pensa nesse caso. Eu confesso que achei a ideia sensacional, brilhante, muito boa. Porque no final das contas, o que a gente quer? É saber se na prática a ração é boa. E hoje, no método atual que as empresas estão usando, você vê que tem muitas rações. E eu não estou aqui falando daquela ração vendida a granel, daquela ração super ruim, daquela ração super barata. Tem prêmio especial, que na prática é uma prêmio muito pior. Tem super prêmio que é muito ruim. Pronto, falei! Ou seja, eu não sei como que algumas empresas fabricam determinadas rações, cobram caro e a qualidade é muito baixa. Eu acho que pode estar vendo, sim, algum problema. Ou melhor, uma falta de controle de qualidade. A gente pode citar aqui a palatabilidade. As empresas dizem que cães, que isso, que aquilo, que verificam a palatabilidade. Mas, na prática, quantas rações têm péssima palatabilidade? Eu vou dizer mais. Está me surpreendendo ultimamente o número de rações super prêmio que têm baixa palatabilidade. Antigamente, as rações super prêmio eram sinônimo de altíssima palatabilidade. É claro que a gente sabe que o preço da ração está elevado. A gordura, que é responsável grandemente pela palatabilidade da ração, é um ingrediente que está cada vez mais caro. E as empresas estão também tentando baratear o custo. Todavia, não obstante, eu faço votos que mais empresas sigam o exemplo da Omni. Ou seja, avaliando o seu produto na prática. O diferencial da Omni é ela não está só vendo um ponto. Vocês viram que ela foi ver a qualidade do pelo, da pele, da vitalidade do cão, das fezes. Ou seja, realmente ela vai saber se o produto que ela está oferecendo é bom ou não na prática. Eu até já imaginei, imagina uma ração com selo testada na prática. Seria top ou não seria? Tu não compraria uma ração com esse selo? O que tu achou disso tudo? Comenta. Já compartilha o vídeo, deixa o like e te inscreve. Porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.